E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, eu vou começar uma série e após a vinheta eu vou explicar melhor pra vocês. Pra quem não me conhece, eu sou o Fitter, eu sou formado Fitter da Retun e da Specialized Body Geometry Fit. Então, eu conheço os padrões de fit e entendo como que funciona o fit. Pra vocês entenderem mais ou menos por cima, eu vou explicar pra vocês. O bike fit é dividido em algumas partes, vamos dizer assim. A primeira parte é selinho, ou seja, o ciclista bem sentado no selinho, o selinho com encaixe correto, ele vai proporcionar um excelente conforto e ajudar na biomecânica da pedalada. Após o selinho, a segunda parte é a pedalada em si, ou seja, o movimento que você pedala. Altura de banco, recubro de banco, essa é a parte do fit. A terceira parte, também muito importante, é a parte da frente da bicicleta. Eu, pessoalmente, eu prefiro a bicicleta com a frente mais baixa. Isso vai de pessoa pra pessoa. É questão do gosto, né? Então, eu acho mais bonita a bicicleta com a frente mais baixa. Com angulação mais negativa, a frente mais baixa, a bike se torna mais bonita. Porém, o que acontece com essa frente mais baixa? A gente acaba não conseguindo usar. No meu caso, eu gosto da frente baixa, porém eu não consigo usar porque me gera dor na lombar. O fit, ele vai colocar você na posição que você se sinta mais confortável, não a posição que você goste. Então, por exemplo, a minha bicicleta, a minha speed, se eu for colocar na posição adequada pra mim, a mesa fica positiva. Pessoalmente, eu acho horrível. E acaba perdendo um pouco de desempenho em relação à aerodinâmica e tal. Após essa frente, pra baixar essa frente, vamos dizer assim, me dói a lombar, me dói as costas. Então, o meu corpo não está preparado pra uma geometria mais baixa. Eu fiz o fit do Dr. Rafael Domazzini. Ele é muito show, pessoal. Vou deixar o contato dele pra vocês. E ele é um cara que manja muito de biomecânica e de corpo. Então, o que que acontece? Eu vou começar a fazer um trabalho com ele, pra mim conseguir chegar à minha posição conforto, sem sentir a dor. Ou seja, fortalecimentos que vão ajudar eu chegar a essa posição mais agressiva que eu gosto, a bicicleta ficar mais baixa, pra ficar confortável pra mim e a frente baixa do jeito que eu gosto. Então, assim, o Dr. Rafael, ele vai fazer um sistema de fortalecimento. No próximo vídeo, a gente vai conversar com ele, pra ele explicar certinho como que vai funcionar essa questão. Entendeu? Então, assim, pessoal. O fit, ele não vai deixar a bicicleta do jeito que você gosta. Da sua forma mais agressiva, a frente mais baixa. O bike fit, ele vai deixar a bicicleta da forma com que o seu corpo está preparado. Se o seu corpo não tem uma boa elasticidade, ou você não está preparado pra aquela posição mais agressiva, o bike fit, ele não vai te proporcionar essa posição agressiva. O que que tu tem que fazer? Assim como eu, procurar um profissional e fazer um fortalecimento pra você conseguir chegar a essa posição. Então, assim, pessoal. A partir de hoje vai começar essa série. Espero que vocês gostem. Gostem, qualquer dúvida, a gente faz um questionário com o Dr. Rafael. Deixe aqui no comentário. A gente faz um vídeo com ele, explicando comigo e com ele. Eu como fitter, ele como fisioterapeuta. Pra gente fazer esse vídeo e responder as dúvidas de vocês. Então, espero que vocês gostem. Deixe um joinha no vídeo. É isso aí. Valeu! E aí Obrigado.